Música Deputado Cira e o Parlamento Nacional, o ministro da Educação Dulcia de Jesus, atufou o exime especial para o professor contratado Cira Rodigno, baseado em dados que não tem uma Comissão de Parlamento Nacional. O vice-chefe bancada junto, António Verdeal, dados que não tem uma Comissão Gay-Ira, quase profissional voluntário, mas não tem um contrato e, afim, no dezembro tem uma região rua, no dezembro, no abril tem uma lei. A senhora do ministro da Educação, a lei, a fila, a lei, a relatória, a comissão gay, e a quarta, e a quinta legislatura, atua o governo. Identifica a fila-fale, a relatória, atua o sasango todo, na caixa de professores que não tem um território nacional, e a razão, atua o governo, a lei, a relatória, e a relatória, mas o problema, nos desafios, no Ministério, Educação, Juventude, Cultura, na Cidadania, atua o território nacional. A questão, direito fundamental, a lei, a razão, a lei. Se cair, se for, corredor, regras, não é vigor, favorita, lei, desens, regras, e a parte humanidade, a tratamento, é o direito, a gente, não é a dignidade, é o direito, é o direito, é o direito, O deputado Gabriel Soares informa, o regime especial para o professor contratado ciranei baseia na quadro competência do Ministério da Educação. O regulamento do Ministério da Educação é uma competência com conhecimento da língua, com pedagogia e metodologia. Então, a competência será selo, mas o apoio do mestre é que o ensinou a promoção do grau e do escalão. Deputado Cira, o seu governo da CIA ator resolve o professor contratado Rihun Limaresin, que se desenvolve o professor contratado Rihun Idaresi e Bihau e Ihatina Rihun Rua Ruin Resintolo. Selina Lopes, Jain Medos Santos, Jemen.